Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas aqui de São Leopoldo no Rio Grande do Sul e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar essa maravilhosa planta que é o Pleictrantus purpuratus, também conhecido como Era Sueca ou Sálvia da Folha Roxa ou Planta Roxa. Por quê? Ela é nativa da África do Sul e ela tem essa coloração linda e maravilhosa verde na parte de cima da folha e na parte de baixo ela tem essa coloração meio roxa. Ela tem essa ramagem bastante densa, então ela pode ser usada para canteiros e ela tem as flores brancas pequenas em pendões. Também pode ser um pouco rosa, rosa bem clarinho. Ela chega a 30 centímetros de altura e pode pender. Eu tenho esse vaso aqui, que é um vaso que não faz muito tempo que eu fiz e ele já está bastante grande. É uma planta que cresce vigorosamente, uma planta grande, que cresce rápido e que produz muitos ramos. Olha que coisa mais linda. Ela é parente do dólar, né? Que também é um Pleictrantus. Ela gosta de solo rico em matéria orgânica e pode ser dividida por estaquia ou semeada também através de sementes ou os caules. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Os caules vão produzindo raízes. Os caules mais longos vão produzindo raízes. Aqui eu não tenho nenhum com raiz, mas qualquer galhozinho que eu coloco ali ele já se reproduz. Eu tenho lá na minha casa alguns que eu coloquei na água para produção de raízes, mas não é necessário, porque eu gosto de ver as raízes brotando. Mas aí colocando diretamente no solo, ela consegue. É uma planta perene que não tem, não morre, não entra em dormência, tudo de bom. E ela gosta de solo úmido e não encharcado. O solo rico em matéria orgânica, ó. Tá vendo que a gente tá... Eu tô... Aqui é um solo bastante rico. A gente vê que ele tem bastante matéria orgânica pela coloração. E ele vai sendo pro... Sempre a gente vai retirando as mudas e vai produzindo novas mudas. Eu fiz aqui um vaso com substrato rico em matéria orgânica e drenável também, não o mesmo substrato da suculenta, para que você possa ver como é que eu faço a muda, que é uma coisa muito fácil. Quer ver, ó? Vou pegar alguns galhos, vou pegar esse aqui, ó, vou pegar, ó, este. Vou pegar este galho aqui e vou pegar um desse ladinho aqui, aqui. Tirei com uma faca bem limpa, ó, e afiada, só que tem que cuidar para não se machucar. E aí eu vou retirar as folhas da base, pode ser com a minha mão mesmo, em formato de pinça, assim. Posso retirar as folhas maiores, para que ela não sinta tanto. E eu vou simplesmente colocar essas plantas, ó, no solo. Somente isso que vai acontecer. Não tem nada demais, não tem nenhum segredo. Eu só... A única coisa que eu tenho que fazer é tirar as folhas da base, para que ela tenha mais vigor na hora do plantio, para que ela possa crescer sem se preocupar tanto com as folhas. Porque a preocupação dela agora é a produção das raízes. Então a gente tem que reduzir essa área aqui, justamente para que ela tenha essa preocupação maior com as raízes. Eu vou pegar mais um, para que não fique tão fraquinho ali, ó. Tá vendo aqui, ó, ó, tirei. Se der essa coisadinha aqui, ó, se sair um pouquinho, a gente tira essa parte e deu. Tá? Ó, vou fazer aqui. Ah, vou fazer mais um, eu gosto de ir bem cheio. Vou pegar uma aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Essas folhas são lindíssimas, elas são lindas e maravilhosas. Eu vou pegar, vou fazer uma experiência com essas... Esses pedacinhos aqui, com só duas folhinhas, ó. Talvez ela venha. Então depois eu conto para você se deu certo. Geralmente essas plantas da Plectrantus, preferem que a gente faça a muda com a parte mais lenhosa, a parte mais dura, né, da planta. Mas eu vou fazer uma experiência com esse filhotinho aqui. Pode ser que dê certo, né? Vamos tentar. Botei os três filhotes ali e deu. Tem mais um filhotinho aqui que eu vou colocar e deu. Então é simples assim que a gente faz a muda. Essas folhas todas vão ter que ser, né, descartadas. Mas olha, vamos fazer uma... Um zoom aqui na folha. Olha como ela é bonita. Ela é toda trabalhada e atrás ela é... Olha que coisa linda. Atrás ela é roxa. Olha isso. Então a gente nota que é uma planta que tem a superfície aveludada, cheia de tricomas e que a parte de baixo é roxa. Por isso ela é chamada também de salvia roxa, embora não tenha nada a ver com a salvia, não tem nem parentesco com a salvia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Adoro todos os plectrantes. Talvez eu faça um vídeo só dos plectrantes pra gente conhecer toda a família ou a maioria das espécimes da família. Se você quiser um vídeo só de plectrantes, coloca ali embaixo nos comentários que eu reúno todos que eu tenho aqui na estufa e faço um vídeo especial pra você. Tem o agentatus, tem esse que é o purpuratus e tem outros. Tem o bondinho suculento que também é o plectrantes e tem muitos outros que a gente pode fazer. Espero que você tenha curtido esse vídeo maravilhoso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.